Música Muda o plano, muda tudo, se projete pro futuro Toma rumo, a vida é bela pra viver em cima do muro Trace metas, tenha foco, corra atrás e conquiste Você vai ver que o novo ser dentro de você existe Abra a mente, pare e pense, experimente Mude agora pra que amanhã seja diferente Pessoal, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Com um cara incrível aqui, ó Vai no refrão, vai, no gogó Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível Realizar um lugar só pra quem nasceu Pra vencer Grupo Rino D Aqui é meu lugar Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível Realizar um lugar só pra quem nasceu Pra vencer Grupo Rino D E assim, ó Quem tá com coração grato aí pela Rino D Ensinar a próxima Sim, ó Muito obrigado Por um dia vocês terem sonhado E esse sonho ter me alcançado Valeu a pena o preço que foi pago Sou grato, sou grato Sou grato, sou grato Mais que um time aqui é uma família Trinta anos transformando vidas Realizando sonhos e conquistas Conquistas Me acompanha aí na música Me acompanha aí na música Quem conhece? Me ajuda Sandro, Alessandro, Cristiano e Leandro Combustível, motivo pro grande casal prosseguir sonhando Nomes que serão lembrados eternamente em vários países A rainha e o guerreiro Adelaide Francisco Rodrigues Um sonho, uma visão Família unida e dedicação É igual a família Rodrigues Todos empenhados em uma missão Mudar a vida de milhares de pessoas em nossa nação Da garagem de casa pro mundo Ninguém mais segura É revolução O sol brilhou Mas só te trazendo esperança de um novo futuro Quem vivia triste Anda sorrindo Quem não era nada Agora tem tudo Dignidade e perspectiva Agora eu posso sonhar Um ex-toneiro mecânico E uma costureira Pode me ensinar Que com fé não existe impossível E quando você quer se alcança Exemplos de carro e humildade Verdadeiro, ponta de lança Fundadores da melhor empresa do mundo Que agora eu vou revelar RinoD RinoD Aqui é meu lugar Onde tudo é possível acontecer Onde o sonho é possível Realizar Um lugar só pra quem nasceu pra vencer Grupo RinoD Aqui é meu lugar Onde tudo é possível Acontecer Onde o sonho é possível Realizar Um lugar só pra quem nasceu pra vencer Grupo RinoD Aqui é meu lugar Acredite em Deus Acredite em você E nessa história que eu vou te contar Em 1988 surgiu a empresa que pode moldar Toda tua história Como tem mudado milhares de vidas por todo o Brasil Sou exemplo vivo de quem não era nada E hoje até pode andar de navio De BMW conhecer a Disney Essa foi a vida que eu sempre quis Se não duvida trabalhar mais um pouco Ganha Ranger Rover e vá pra Paris Depois da Haiti Não fique de fora Vamos bora, bora Senão o tempo passa Imagina Ajuda a pessoa Viver tudo isso e ainda de graça Mas não basta Escuta sentado pra não desmaiar O próximo prêmio Você que escolhe entre 4 carros que eu vou citar BMW, Mercedes-Benz Pode ser o Porsche Então já vá Rapaz Num valor de 500 mil reais Calma, calma que não acabou Vamos pro topo que é o nosso lugar O topo é pra quem não desacreditou O topo é só pra quem sabe amar Amar o que faz Levar a missão Mudar a vida de uma multidão Deixar o legado Marcar geração Isso vale bem mais que cifrão E a recompensa é mais que sublime Vem de Ferrari, de Lamborghini E você que escolhe qual carro ficar Evandro Viana já pode provar Que o homem comum que não crê no impossível Se torna titão Embaixo de qualquer nível Independente da situação Classe, raça ou profissão Aqui você pode escrever sua história E se tornar próxima inspiração De transformação sobrenatural Aqui o seu sonho se torna real Todo mundo cresce Se diverte, vitória só serve se for no plural Vitória só serve se for no plural Onde tudo é possível Acontecer Onde o sonho é possível Realizar Um lugar só pra quem Nasceu pra vencer Grupo Rinode Aqui é meu lugar Onde tudo é possível Acontecer Onde o sonho é possível Realizar Um lugar só pra quem Nasceu pra vencer Grupo Rinode Aqui é meu lugar Onde realmente tudo é possível